A situação que o Eduardo Bolsonaro criou com a China é muito mais grave do que parece. Se você está achando que é só uma tretinha, que é só para desviar o foco, não, nós estamos correndo o risco sério de agravar uma crise econômica que já é séria. E esse responsável fez isso. Eu vou explicar com calma para você entender. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês votaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, já se inscreve no canal. Ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser contribuir para o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99. E aí vai ficar a seu critério. Fechado? Então, olha, vocês viram que eu fiz um vídeo aqui. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui em cima. O Eduardo Bolsonaro resolveu fazer gracinha. Ele resolveu twittar fazendo uma comparação imbecil entre China e União Soviética. Não sei qual é a intenção dele, porque pessoa de juízo não fazia isso. A China está quieta no canto dela. A China é o nosso maior parceiro comercial. A China tem um problema que ela já resolveu em tempo recorde. Construiu dois hospitais em dez dias cada um para mil pacientes. E eles resolveram o problema. Nós aqui que estamos brincando de que... Não, eu não estou infectado. Eu vou na manifestação. Vocês estão vendo a responsabilidade do nosso governo. Mas o Eduardo achou que era uma boa ideia ir lá cutucar a China. E a China não gostou. O governo chinês recebeu com consternação essa manifestação dele no Twitter. A embaixada da China no Brasil se manifestou exigindo desculpas do Eduardo Bolsonaro. O embaixador da China exigiu desculpas, disse que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e deve ter pego um vírus mental. Olha a gravidade do que o embaixador falou. E eles estão exigindo um pedido de desculpas público do Eduardo Bolsonaro. Obviamente, essa gente arrogante pediu desculpas? Não. Não pediram desculpas. O Rodrigo Maia, para não ficar feio e ninguém falar nada, ele pediu desculpas. O embaixador agradeceu, pediu desculpas, deu aquela resposta protocolar, mas querem uma desculpa dele. Aí vai o Ernesto Araújo, que é o ministro de relações extraterrestres, que aquilo não é relações internacionais, só pode ser relações extraterrestres. Em vez de botar panos quentes na situação, em vez de amenizar o impacto, ele falou que não entendeu a reação agressiva do embaixador e pediu desculpas do governo da China pela reação do embaixador no Brasil. Veja você. Ele pediu retratação da China. Você ofende a China e pede para a China pedir desculpas por não gostar da sua agressão. Então, está nesse pé a situação. A situação é muito grave. A China já está chamando o embaixador brasileiro em Pequim para prestar esclarecimentos. Isso na diplomacia, quando você convoca um embaixador. Vou fazer um paralelo com você. Imagina que você, numa sala de aula, você brincou, você fez palhaçada, você colou na prova e alguém te mandou para a sala da diretoria. Você vai ter que ficar cara a cara com o diretor. É mais ou menos isso. Quando a China convoca o embaixador para prestar esclarecimento, ela está publicamente puxando a orelha e falando, eu não gostei, eu quero uma resposta agora, na minha frente. E aí, se ele não der uma resposta convincente, nós podemos ter problemas muito sérios econômicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2001, os Estados Unidos acharam bacana ir espionar a China. Era o governo do George Bush. Eles foram espionar a China, um avião grande até, com 24 pessoas, com caça chinês, perseguiu, teve um incidente aéreo, não foi que trombou, explodiu, não. Teve um incidente aéreo e tiveram que pousar. A China prendeu os 24 americanos do avião. Os Estados Unidos, o George Bush foi lá, falaram que queremos que libertem os nossos cidadãos americanos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A China falou, eu quero que vocês peçam desculpas. E o George Bush falou, não, nós exigimos a libertação imediata e ficou lá esperneando. E a China, nós queremos que você peça desculpa. E ficou nessa queda de braço. O George Bush esperneando e a China falando, eu quero um pedido de desculpas. Depois de 11 dias, o que o George Bush fez? Foi publicamente na televisão, pediu desculpas. E o que a China fez? Soltou os americanos. Então, assim, a China não deixou barato para os Estados Unidos. Qualquer que fosse a consequência, se tivesse uma guerra comercial, fosse o que fosse, a China não deixaria barato como não deixou. Agora, o Eduardo irresponsável, Eduardo Bananinha, que só sabe fritar hambúrguer numa loja que vende frango frito, vai entender. A única experiência internacional dele é ter sido chapeiro numa lanchonete. E ele diz que é uma boa ideia atacar a China. Nós não sabemos como combater o que está acontecendo no Brasil. Vamos botar a culpa na China, porque o meu gado engole. Só que ele não está falando para o eleitorado dele. Ele está falando para o mundo e ele está marcando, intencionalmente, o governo chinês. O governo chinês não vai aceitar. Consequências para o Brasil. Nós já estamos numa crise seríssima, economia estagnada. Você não tem crescimento, você não tem geração de empregos. Tivemos um crescimento do PIB em 2019 de 1,1%. As previsões para 2010 já eram catastróficas de crescimento zero. Mas como você está tendo que fechar comércio, parar indústrias, não deixar as pessoas circularem, não deixar as pessoas se movimentarem, há risco até de toque de recolher, de fechar, por exemplo, das 8 da noite até as 5 da manhã, que é o que está acontecendo em vários países. Isso projeta, isso não é dado oficial ainda, é uma projeção que está fazendo, que a economia brasileira pode encolher 10%. Uma queda de 10%. Com isso, nosso desemprego, que é de 12%, números oficiais, 12% pode subir para 20%, sem contar a informalidade, sem contar as pessoas que não estão trabalhando com carteira assinada. Ou seja, ia praticamente dobrar, ia passar de 12% para 20%. Isso só por causa da situação atual. Imagina se você inventar uma guerra com a China. Eu não estou falando guerra militar, mas uma crise diplomática que pode virar uma crise comercial. Se a China parar de comprar o nosso aço, se a China parar de comprar o nosso cimento, o nosso minério de ferro, se a gente não puder mais comprar produtos da China, que são os mais baratos do mundo, que a gente já se acostumou a usar, e tiver que comprar de outros fornecedores mais caros, olha o tamanho do problema. E esse rapaz é arrogante, ele é intagrável, ele é um imbecil, ele não tem nada na cabeça, ele acha que ele está falando com os amiguinhos dele lá. E ele não está. São situações muito sérias envolvendo o governo brasileiro, porque como o Mourão disse, se ele fosse Eduardo Bananinha, não teria problema. Mas ele é Eduardo Bolsonaro. Pois é, mas ele é Eduardo Bolsonaro. Ele não fala pelo governo brasileiro, mas ele é um deputado federal, filho do presidente da república. É quem o presidente da república ouve. Você entende? É muito sério isso. Então nenhum governo vai falar, ah não, é só um deputado desconhecido. Não, é o filho do presidente. Não dá pra fugir disso. Ele não é o Eduardo Bananinha, ele é o Eduardo Bolsonaro. E ele está colocando o Brasil numa situação horrível. Porque agora a China está exigindo desculpas, ele vai ter que pedir desculpas. Eduardo, peça desculpas o quanto antes, seu moleque. Pare de ser idiota. Pare de querer dizer que é hominho. Peça desculpas o quanto antes, que o Brasil não tem culpa da sua irresponsabilidade. Pare de fazer molecagem com o cargo oficial do governo de São Paulo, do governo do Brasil. O eleitorado de São Paulo elegeu esse cidadão. É impressionante as coisas que a gente vê na política. Ele foi eleito com a maior votação da história para fazer isso, para arrumar uma crise comercial. Não se esqueçam que o exército chinês, que a aeronáutica chinesa, está tudo na Venezuela, que ele já tentou arrumar uma guerra com a Venezuela e eles estão lá. A Rússia está lá, a China está lá, porque são parceiros da Venezuela. Se ele inventar qualquer coisa, a China já está aqui do lado e, meu amigo, na crise que a gente está, na situação que a gente está, não queira inventar gastos com guerra e uma guerra que você não tem chance de ganhar. A China é uma potência nuclear. A Rússia é uma potência nuclear. Eles são parceiros, eles estão aqui na Venezuela. E o Eduardo Bolsonaro, irresponsável, achou que era uma boa ideia provocar quem está quieto. Quem está quieto, trabalhando e resolvendo o próprio problema. Trazendo para nós um problema que sequer existia. Não existe problema para ele estar atacando. Ele está criando um problema que não existia e está puxando tudo para cá. Então já é a hora de caçar esse rapaz. Esse rapaz já cometeu crimes contra a Constituição, já pediu o AI-5, já disse que basta um cabo e um soldado para fechar o STF. Nós não podemos ficar na mão desse moleque irresponsável. É hora de caçar Eduardo Bolsonaro já. Mas é para ontem. Nós não podemos ficar à mercê de um playboyzinho, um imbecil desse, que acha que porque ele é filho do presidente ele pode fazer qualquer M que passar pela cabeça dele. Então a situação é muito séria. O George Bush viu que não tinha opção, que ele tinha que pedir desculpas. Então, Eduardo Bolsonaro, peça desculpas o quanto antes. Peça desculpas e depois peça para sair. Chega. Nós não aguentamos mais a sua família cometendo devaneios e responsabilidades em nome do povo brasileiro. Ah, mas era o meu perfil pessoal. Não interessa. O Morão já deixou bem claro que você não é o Eduardo Bananil, você é o Eduardo Bolsonaro. Então, enquanto seu pai for presidente, tudo tem uma repercussão maior e você devia saber. Porque você só existe por causa desse sobrenome. Nem trabalhar você trabalha. Então, chega. Peça desculpas já, agora. Peça desculpas para a China e depois peça para sair. Porque senão essa Câmara, Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, caça esse rapaz. Caça esse rapaz o quanto antes. Enquanto dá. Porque a situação econômica do Brasil esse ano vai ser muito séria e ele está querendo agravar. É um irresponsável para falar termos mais educados. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu já fui.